Moça Que eu vinha Peço que compreenda Ele é propriedade minha Moça Entenda que no desespero A gente é capaz de tudo Quando se ama tanto assim Ele vai causar mais um desengano Depois da festa cai o pano E ele volta para mim Moça Eu entre lágrimas suplico Pare o momento este tango E acompanhe-me ao espelho Moça Quero evitar de abrir a bolsa Porque não quero ver manchado Este salão de vermelho Não quero vermelho Moça Eu entre lágrimas suplico Pare o momento este tango E acompanhe-me ao espelho Moça Moça Quero evitar de abrir a bolsa Porque não quero ver manchado Este salão de vermelho Não quero 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 vermelho Obrigado.